Bem-vindos a mais um Smart Dicas aqui no canal do Multimídia Info. Hoje no Smart Dicas vamos mostrar a vocês uma função bem legal, quase que exclusivamente dos celulares da marca Xiaomi. Então se você costuma usar muitos aplicativos aí e sempre quer colocar uma segunda conta sendo do mesmo aplicativo, há um exemplo aqui, deixamos três aplicativos aqui, segmento de Messenger, segmento bancário e segmento delivery YFood. Então esses três aplicativos aqui vão servir de exemplo para o nosso vídeo. Então se vocês estão sempre prestando uma segunda conta aí no mesmo celular, Xiaomi oferece uma função nativa bem especial aí para vocês estarem duplicando seus aplicativos favoritos. Então sem muita espera, vamos ao vídeo. Então pessoal, é bem comum a gente estar sempre precisando duplicar algum aplicativo aí, utilizar uma segunda conta, seja ele aqui no segmento de Messenger, no segmento de banco ou até mesmo segmento de delivery, no caso aí do YFood. Então nesse exemplo a gente vai usar esses três aplicativos, o WhatsApp, o Itaú e o YFood para estar duplicando aí. Seria a opção de vocês usarem duas contas no mesmo celular. Essa função é mais comum nos celulares da marca Xiaomi com o sistema MIUI. Então aquele celular da Xiaomi que já vem nativamente o Android One, que é o Android puro da Google, não tem essa função. Aí só para deixar claro para vocês. Então essa função a gente está passando exclusivamente para os celulares da Xiaomi com o sistema MIUI, que seria o Android personalizado com o sistema da Xiaomi MIUI. Então aqui em cima a gente vem em configurações, aqui a gente vai puxar para baixo até a parte de apps. Chegando em apps vocês clicam. Aqui embaixo na quinta opção vocês vêm em dual apps. Aqui vocês já veem os aplicativos mais recomendados, que são os mais usados pelos usuários. WhatsApp, Instagram e Facebook. De cara é um dos três aplicativos que a gente vai usar de exemplo aqui. Então o WhatsApp, vocês percebem que não foi duplicado ainda, vocês veem aqui não criado, também o Instagram e o Facebook. Os aplicativos que já foram duplicados aqui, vocês vão ver que a setinha azul já aparece ativada. Aqui é exemplo do Telegram e do PNetwork, um aplicativo aí de mineração. Então simplesmente aqui no WhatsApp a gente vai clicar. Aqui em dual apps a gente vai ativar essa setinha aqui para a direita. Já aparece dual apps criado com sucesso. O WhatsApp já foi duplicado. Vocês já percebem que o WhatsApp já está aqui duplicado. nosso segundo aplicativo vai ser um aplicativo bancário aí, o Itaú. Então a gente volta aqui caçando a listinha. Vamos caçar por Itaú. Aqui em Itaú a gente faz a mesma coisa. Clica, já foi criado. A gente volta aqui para conferir. Vocês já percebem que Itaú também, versão cópia aqui, já foi criada. Nosso último aplicativo de exemplo aí, aplicativo de delivery, iFood. Voltamos aqui na listinha. Vamos procurar por iFood. Aqui no iFood a gente repete o processo. Vamos ativar aqui na setinha para a direita. Aplicativo já foi criado. A gente volta aqui. Nossos três aplicativos já foram duplicados. Ao clicar em cima de qualquer um aplicativo aqui duplicado, ele sempre vai mostrar que é um Dual Apps, que é uma cópia do original. Então vocês agora já podem usar aí a exemplo, um aplicativo bancário, duas contas do Itaú no mesmo celular, também duas contas do WhatsApp, ou qualquer aplicativo compatível aqui com o celular Xiaomi. Mas lembrando que a maioria dos aplicativos que vocês instalam no celular são compatíveis com essa função de duplicação. Então para diferenciar o aplicativo original para o aplicativo duplicado, a Xiaomi colocou o desenho aqui da bolinha laranja dentro para fazer essa diferenciação. Então o processo de desinstalação aqui de um aplicativo duplicado é bem fácil. É praticamente voltar a setinha da direita, para a esquerda. Então vocês voltando em configurações, já aqui na parte Dual Apps, no caso o WhatsApp aqui que a gente duplicou, a gente clica em cima dele, a gente volta a setinha aqui para a esquerda, clique em OK, volta, logo aqui abaixo vocês já veem que os aplicativos duplicados já aparecem aqui, em suporte a Dual Apps. Itaú a mesma coisa, OK, e o iFood, OK. Desfazendo assim a duplicação dos nossos aplicativos. Então pessoal, se essa dica aí foi interessante para vocês, repassem para seus amigos, dá joinha no vídeo para levar nosso conteúdo mais adiante, se inscrevam aqui no canal do Multimedia Info, segue a gente lá no nosso Instagram, o Multimedia Info Oficial, acessem também a nossa área de membros, tem muitas vantagens para vocês lá, acessem nosso site para mais conteúdo de tecnologia, multimediainfo.com, e até o próximo vídeo. Música Anuncie nos sites e redes sociais do grupo Mundo MS. Com milhares de visualizações diárias de um público fiel ao nosso conteúdo, nossos sites levam muita informação, diversão e entretenimento para todos os gostos. Contamos com audiência de mais de 330 mil seguidores em nossas redes sociais e mais de 800 mil visualizações mensais no Pinterest. Saiba mais sobre nossas formas de anúncio através do link no final da descrição desse vídeo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri